Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje decidi trazer aqui um vídeo de recebidos. É uma das coisas que eu mais gosto de ver, para ser sincera. Vejo imensos canais brasileiros que eles fazem recebidos e eu pensei, por que não? Tenho aqui tanta coisa fixe, tanta coisa gira para abrir com vocês que decidi então aproveitar e compilar tudo num vídeo. Portanto, eu espero que vocês gostem e vocês já sabem como é. Vídeo de recebidos tem sempre um giveawayzinho no fim. Eu seleciono algumas das coisas para vocês também, para poder partilhar estas novidades. Por isso, bora lá então começar com este vídeo. Como eu estava a dizer, temos aqui muita coisa, pessoal. Por isso, penso que vou começar aqui por estes chiquinhos da salsa. Que eu tenho aqui dois. E a primeira coisa que eu recebi foi... Uau! É um casaco de ganga da salsa. Super giro. É assim uma ganga mais clarinha. Eu tenho umas calças deles que eu absolutamente adoro. É o meu corte de calça favorito. Eu ainda não descobri muito bem se existe aquele corte específico em outras lojas ou se é mesmo só a salsa que tem. Mas eu adoro. É assim uma calça um bocadinho mais larga, mas não é mum jeans. Portanto, eu não sei descrever muito bem. Mas eu gosto imenso da ganga deles. Acho muito incrível. E isto até foi relativamente ao Dia da Mulher. Portanto, claramente eu deixei as encomendas ficarem muito tempo na zona das entregas. Mas ele é muito giro. Portanto, muito obrigada, salsa. Adorei este presentinho do Dia da Mulher. Tenho aqui mais um saco da salsa que tem mais mil coisas aqui dentro. Porque foi muita coisa que eu recebi nos últimos tempos e não tenho aberto. Portanto, temos aqui uma caixa. E será o quê? Vamos ver o que é. Ele veio assim empacotado e parece-me ser umas calças. Como eu disse, eu adoro as calças. Uau! Calma, é um saquinho. Parece. Que giro! Um saquinho e traz o quê aqui dentro? Traz um puzzle. Uau! Vamos ver o que é. O puzzle diz, no gap, please. Inês conhece o teu encaixe perfeito. Que é o lançamento destas novas calças. E o saquinho é super fofinho. E achei-me muito giro a ideia. É uma forma muito interessante da marca dar a conhecer um produto. Portanto, gostei imenso. Super criativos. E sem dúvida que vou usar muito este saquinho nas minhas compras. Principalmente para as frutas. Que eu tenho andado muito com estes saquinhos assim mais reutilizáveis. Assim todos de tecido. E este é muito fixe para a fruta. A coisa mais random de sempre que eu disse. Mas realmente faz muito sentido. Porque normalmente eu coloco stickers mesmo na fruta. Porque eu não gosto de ter aqueles sacos de plástico que supostamente é para vocês colocarem. Por isso, este pode ser uma excelente alternativa. Next, temos aqui este saquinho que está todo aberto. A sabitê. Porque eu estava à procura de uma encomenda específica. E pensei que era aquilo que eu precisava. Mas afinal não. Era um recebido. E é da Nivea. Super gira a caixinha. Estas caixinhas fazem sempre lembrar-me as caixinhas de costura da minha avó. Porque eu achava sempre que cabia bolachas ou qualquer coisa semelhante. Mas na verdade era só agulhas e coisas de costura. Portanto, estas caixinhas fazem sempre me lembrar muito a minha avó. Porque quando eu era miúda tinha imensa curiosidade. E ia abrir sempre estas caixas. E temos aqui produtinhos novos da Nivea. Temos o Urban Skin Detox. Que é uma água micelar. Muito fixe. Eu por acaso já experimentei as linhas delas e é boa. E temos também aqui um gel antipoluição. Limpeza profunda. Que parece aquelas máscaras de argila. Aquelas assim escurinhas. E curiosamente tem aqui umas sementes. Que cheira super bem. Até confesso que deve ser até argila, não? Eu acho que nunca vi aqui argila pura. Mas pelo sentido da comunicação deve ser com certeza. Portanto, sem dúvida que vou experimentar. Muito obrigada Nivea. O primeiro produto que eu vos vou oferecer. É esta água micelar nova da Nivea. Para vocês experimentarem. Vamos entrar agora na onda das caixas. E tenho aqui uma caixa de Kiko. E eu confesso que já tinha visto algumas meninas a receberem esta caixa. Portanto, eu já sei assim mais ou menos o que poderá ser. E é uma coleção que eu estou realmente ansiosa para ver com vocês. Uau! Pessoal, vocês não estão bem a perceber. Vejam só esta bolsa. Que coisa mais linda de verão. Uau! Adoro. E vejam. Vem tudo assim com plantinhas. Super cheiroso. E tal como eu já estava à espera. É a coleção orgânica nova da Kiko. Que eles lançaram. E esqueçam. Eu estou muito curiosa para experimentar tudo. porque é tudo assim à base de coisas naturais. E como vocês sabem, eu ando muito dentro dessa onda agora. Temos aqui uma sombra. Uma beleza de sombras, aliás. Que é muito linda. Eu vi as caixas. O packaging está muito incrível. Eu gostei imenso. Eles já tiveram uma linha assim semelhante. Mas sem ser com produtos naturais. Era mesmo uma linha que era uma linha cápsula. Que até hoje foram os melhores batons nude de sempre. Que como se chamava? Era uma linha super minimalista. Assim dentro desta onda. E tinha uma paleta assim muito parecida. Que eu acho linda. Esta tem assim tons um bocadinho mais castanhos. E também assim a puxar mais pós-rosas. Que eu adoro. Acho muito linda. E é daquelas paletinhas bem práticas para viajar. E a outra que eu tinha também gostava imenso dela. Temos aqui também um bronzer. Que é daquelas coisas que toda a mulher adora ter. Não é verdade? Também dentro da onda deste packaging verde mate. E o pózinho é assim. E eu não estou a saber lidar com este cheirinho de plantas. Porque esta caixa está realmente muito cheirosa. Eu só gostava que o cheiro fosse perceptível desse lado. Porque cheira mesmo muito bem. E temos aqui mais um lápis. Temos uma máscara de brumo também. E temos um matte lipstick. Vamos ver que cor é este batom. Este chama-se... É da coleção Green Me. E é o 103. E é um tom assim. Bem terra. Bem bonito. É assim um vermelho meio acastanhado. Gosto. Muito, muito bonito. E portanto, desta coleção eu vou oferecer-vos o bronzer, o batom. Também vou oferecer este pesadinho que eu achei muito curioso. Para vocês utilizarem nos lábios. E também nas maçãs do rosto. O pincel. E também vão levar aqui o Double Eye Brush. Que também é um pincelzinho para os olhos. Portanto, o resto da coleção eu vou experimentar e depois também vos vou dar algum feedback. Aliás, eu acho que ainda é mais fixe eu oferecer-vos a paletinha. Portanto, eu vou oferecer a paletinha e vou experimentar o bronzer. Mais um pacote, assim, um envelopesito. E vamos ver o que está aqui dentro. Vê se que é da Universal. Exato. É da Universal e diz. Roshi, recebe este disco da Billie como menino nosso. Acompanhamos-te no digital diariamente e temos que te dar os parabéns por isso. Esperamos que goste e participe os teus seguidores. Oh, meu Deus! Eles enviaram o disco da Billie. Oh, meu Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã dela. E vou ver o concerto dela em setembro. Então, claro que estou muito entusiasmada. Eu adoro fazer coleção de discos. Assim, de bandas e de artistas, obviamente, que eu gosto. E calma que temos aqui um retrato também. Um póster da Billie super lindo. Ah, a sério, pessoal. Eu espero que vocês não levem mal, mas este eu não vou partilhar porque é a mesma coisa que eu adoro. E eu sei que hoje em dia as pessoas já nem ligam muito as CDs, mas eu adoro colecionar. Portanto, claramente, este vai para a minha coleção e fico mesmo mesmo contente. Obrigada, Universal. Mais um saquinho desta vez da Forel. E vamos ver o que temos aqui. Alô, Inês! Há um novo BFF para a tua Luna Mini 2. O Micro Foam Cleanser. Uma espuma de limpeza feita para estar em sintonia perfeita com os dispositivos Luna da Forel. Adoramos, porque eu gosto imenso de utilizar. Aliás, eu utilizo todos os dias de manhã. Eu lavo o meu rosto com a minha Luna Mini 2. E, portanto, temos aqui dois produtinhos de limpeza de rosto. É uma micro espuma de limpeza. E depois temos aqui a Travel Size também. E eu vou oferecer-vos esta Travel Size para vocês também poderem experimentar. Outra marca que eu também fico muito entusiasmada é a Body Shop. Eu gosto imenso das coisas deles. E tenho aqui esta caixinha branca. Que até parece que é algo que se vai partir. Ah, é uma caneca. Temos aqui uma canequinha da Body Shop. E diz, but first coffee. Faz muito sentido na minha vida, porque eu adoro café. E temos aqui, então, uma máscara intensiva. Que é a base de café. Por isso é que eles enviaram a canequinha. Vamos cheirar, porque eu adoro cheirar estas coisinhas. Uau! Cheira mesmo a cafezinho. Sabem aqueles grãozinhos de café, quando vocês estão a fazer o café. E fica aquele cheirinho mesmo agradável na sala. Ou no sítio onde vocês estiverem a fazer o café. É ao que cheira. Estou muito curiosa para experimentar. Porque eu adoro coisinhas de café. Portanto, obrigada Body Shop. E sem dúvida que vou dar muitos a esta caneca. Tenho aqui mais um saquinho da Kiko. Deve ser, claramente, mais uma coleção. Eu disse-vos que eu já há muito tempo que não errei as minhas encomendas. Então, há muita coisa que, se calhar, já é dos meses de Fevereiro e Março. Portanto, bear with me. Desculpem-se. Estou a chegar muito tarde e muito em cima da hora. Se houver alguma coisa em específico que vocês gostariam que eu também experimentasse em vídeo. Seja make-up, seja skin care. Digam-me que eu terei todo o gosto em experimentar para vocês verem os produtos. E temos aqui o Waterflower Magic Collection de Kiko também. Eu adoro os packagings daqui. Eles capricham muito. Eu adoro, 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 adoro. E temos aqui, então, mais uma coleção incrível. Eu quero muito ver o packaging porque eu adoro as coisinhas deles. Temos uma paleta de iluminadores que eu, pessoalmente... Uau! Eu, pessoalmente, nunca experimentei assim nada de iluminadores daqui. Vejam esta paleta, se não é a coisa mais linda da vida. É assim um rosinha bem clarinho, um lilás. E depois tem estas flores holográficas. Uau! Girl! Sintam só esta paleta, se não é a coisa mais linda da vida. Aqui um assim meio rosado que dá para usar como blush. Estou mesmo a imaginar este blush incrível. Temos aqui o Morning Kiss, que parece ser um produto em creme. E depois aqui um iluminador assim mais douradinho. E outro aqui um bocadinho mais castanho. Da mesma coleção temos aqui um blush. Temos também um bronzer. Portanto, eu o bronzer da outra coleção já ficou para mim. Portanto, este vou-vos oferecer. E temos aqui também um blushzinho. Uau! O packaging deles, esqueçam. Até parece assim meio uma flor, reparem. Parece mesmo umas pétalas de uma flor. Lindo, lindo, lindo. Outra vez naquela onda do mate. Uau! É mesmo o meu tipo de blush, por acaso. É aquela cor que eu acho mesmo incrível. Não é bem um rosa. É mais assim a puxar para os péssicos. E acho que funciona super bem. E ele tem dois tons, como vocês podem ver. Temos aqui também um kabuki brush. Maravilhoso. Sintam só o formato deste pincel. É muito giro. Nunca tinha visto assim nada dentro deste. Era muito giro. Quero muito experimentar. Vou experimentar este. Ok, pessoal? E vou dar-vos esta paleta de iluminação que parece ser incrível. Portanto, para vocês poderem arrasar aí nos vossos looks de primavera. E temos também um lip lacquer de vinil. Assim com este efeito, como eu tenho nos meus lábios. Eu hoje também estou a utilizar um batom daqui que eu gosto muito. E este é também assim dentro deste género. É um lip lacquer. Assim neste tono dezinho. Que eu também vos vou oferecer. E um eyeliner. Que também vai para o vosso kitzinho aí em casa. Para vocês também poderem experimentar comigo. Porque eu tenho aqui também outro eyeliner. Se não estou a erro. Ah não, é uma máscara. Portanto, vou oferecer-vos também a máscara. Porque eu já fiquei com a máscara da outra coleção. Por isso, fica aqui para o nosso giveaway de hoje. Por isso, não percam a oportunidade. Eu vou deixar todas as informações na descrição aí abaixo. Próximo saco é aqui da nossa amiga Havaianas. Que é sempre maravilhoso. E temos aqui um papelinho que diz. Começa esta nova season de Game of Thrones. Com os pés bem assentos nos seus Havaianas. Oh my God. Pode ser alguma coisa relacionada com Game of Thrones. What? Esqueçam. Estou a delirar. São os chinelos com o mapa dos reinos, pessoal. Como assim? Oh meu Deus. Para quem não sabe, Game of Thrones é uma série incrível. Que está na última temporada. E saíram agora os últimos episódios. Vai sair um por semana. E está toda a gente em modo freak out. E eu sou uma delas. Estou ansiosa para ver o final desta série. E sem dúvida que fico muito feliz. Oh meu Deus. Adoro estas coisas relacionadas com séries que eu amo. E músicos e tudo mais. Portanto, eu tudo que é ligado a coisas que eu adoro assim de paixão. Que é pop culture, séries e música. Eu delirio. Portanto, muito obrigada. Passando agora aqui para a nossa amiga Fenty Beauty. Eu recebi este kit maravilhoso. Que é assim uma bolsinha de praia térmica. Muito gira. Toda preta e branca. Adoramos a estética. Liana, obrigada. E o que é que temos aqui dentro? Temos muita coisinha preta para os seus produtos. People, vocês não estão preparados para isto. Porque eu também não estou. Temos aqui então bronzers. Uau. Eu nunca experimentei bronzers da Fenty Beauty. Uau, uau, uau. Ora, liga, 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 liga. E o que é que temos aqui dentro? Temos pincéis, que é uma coisa que eu adoro da Fenty Beauty. Eles são mesmo maravilhosos a fazer pincéis. E tenho aqui um que eu até já tenho na minha coleção, que vai para vocês, pessoal. Que é maravilhoso. É o pincel de iluminação, então deixo o highlighter on fleek. Portanto, este vai para vocês. E temos aqui uma versão assim um bocadinho maiorzinha, que penso que é mesmo para as maçãs do rosto. Exato, para bronzer, que eu pessoalmente gostaria muito de experimentar. E temos aqui outro, que também é para sculpting bronzer brush. Que tem um formato um bocadinho diferente. E portanto, penso que vai para vocês. Para vocês também poderem experimentar algo assim dentro do dono do bronzer. Portanto, eu vou experimentar este, pessoal, porque estou curiosa. E assim vocês ficam com estes dois para vocês. E temos aqui, então, produtos de iluminação e bronzer. Vejam só este produto magnífico. Eles arrasam mesmo. Aqui com o detalhe todo em branquinho. E é assim tudo neste formato, que já é típico da Fenty Beauty. Claramente que eu vou experimentar este, o Shady Beez. E vou enviar-vos o Private Island. Que eu sinto que é um tom que vai favorecer a maioria das pessoas. Porque vocês tanto podem utilizar como bronzer, como pó compacto. Portanto, se ficar demasiado claro no vosso tom, podem sempre utilizar como multifunções e aplicar como pó compacto. Portanto, vou enviar-vos este, que acho que também é uma cor muito bonita. Curioso que o packaging do iluminador é igual ao packaging original da Fenty. Não vem assim douradinho. E tem aqui estes dois tons. Oh my God, pessoal. Vejam só que coisa mais linda. Eu vou querer muito testar este iluminador. Sorry, not sorry. Mas eu acho que vai ser uma coisa bafónica. E nem toda a gente vai ter atitude para utilizar este iluminador tão forte. Mas claramente que é a minha onda, que é a minha praia. Portanto, eu vou sem dúvida experimentar estes produtinhos. Saindo agora um bocadinho da onda da maquilhagem. Temos aqui da Twinning of London, infuso. Uma caixinha. Portanto, deve-se achar claramente. Ora, aqui está. E temos vários tipos de chá. Temos o Pure Peppermint. Temos o Infuso. Temos o Lemon Ginger. Deve ser ótimo. E temos o Raspberry and Pomegranate. Desculpem se eu estiver a dizer alguma coisa mal. Mas estão aqui vários chazinhos. Eu também vou mandar-vos dois. Vou mandar o Peppermint. E vou mandar aqui este. Que eu sinto que normalmente as pessoas gostam mais. Que é de frutos vermelhos. Portanto, vou enviar estes dois para vocês, pessoal. Eu, claramente, sou muito apaixonada por chás também. Por isso, assim, eu partilho com vocês esta minha paixão. Curiosamente, ainda não me tinha calhado nenhuma caixa selada. Mas temos aqui uma. Portanto, eu vou abrir aqui com a minha tesoura. E parece-me ser algo da Boticário, pessoal. Portanto, vamos ver o que é que se avizinha daqui. E temos aqui um óleo de karité com gotas purificadas de quinoa. E é um óleo ultra hidratante corporal. Adoro estas coisinhas também. Vamos cheirar, porque é sempre necessário cheirar. Uau! É mesmo aquele cheirinho a lavadinho que eu adoro. Tudo que tiver, assim, um aroma quase a cheirar, assim, a sabão branco, para mim, é das melhores coisas que me podem oferecer. Porque eu adoro este tipo de cheirinho. É aquele cheirinho mesmo a roupa lavada, sabem? E temos aqui um creme ultra hidratante para corpo e áreas ressecadas. Que também, uau! Cheira super, mas super bem. Vocês não estão bem a perceber. Portanto, para partilhar aqui com vocês, vocês levam um cremezinho de boião, que eu sei que a maioria das pessoas gosta mais. E eu vou experimentar este óleo, que tem ambos um cheirinho maravilhoso. Por isso, vocês também vão ter oportunidade de experimentar. Claramente há press kits e press kits, pessoal. Vejam só o tamanho desta caixa. E diz, love the skin, you are in skin treats. Portanto, vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Porque com a pizza é sempre uma surpresa. E claramente eles andam a dar tudo nos press kits. Vejam só. Temos aqui o género de uma roleta. E dá para vocês escolherem. Temos detox, temos peel, temos glow. Uu, eu adoro glow. Temos também purify, temos aqui um género de um paninho, de uma esponjinha para lavar o rosto. E temos também deep puff. Uh, eu também gosto disto. Porque o meu rosto claramente é muito redondinho. E eu tenho tendência a acordar muito inchada no rosto. Eu não sei se vocês têm o mesmo problema, mas eu tenho. E claramente isto vai ser maravilhoso para mim. Uh, deep puffing eye patches. Ai, adoro. What? Maravilhoso. Quero experimentar. Aliás, eu já vi Rita Serrana falar sobre este produto. Que ela colocava isto no frigorífico. Portanto, ó. Maravilhoso. Vou querer experimentar. Temos aqui uma glow mud mask também. Que é uma máscara de lama. Basicamente assim, traduzida à letra. Temos aqui uma máscara que é peel and polish. Portanto, vocês puxam. E ela não é preciso ser passada água para sair. Temos um glow boost. Que são assim estas máscaras individuais. E uma máscara para a zona T. Portanto, eu vou partilhar aqui com vocês a máscara glow mud mask. E a peel and polish. Que eu acho que é muito útil para vocês experimentarem. E levam também uma mascarazinha para dar um extra glow aí com estes produtos. Porque uma pele bonita é logo meio caminho andado para uma maquilhagem empurrada. E agora está na hora de falarmos de Essence. Este saco está super pesado. Eu não estou a acida do que vem aqui dentro. Porque eu ainda não olhei. E, oh my god. Literalmente. Eu tenho aqui a coleção toda de vernizes deles. Pessoal, isto é surreal. Vejam só. Montes e montes de vernizes. E temos, obviamente, aqui um bonitinho super querido da Eve. Comunicação. Que elas são todas umas fofas. E diz. Querida Inês. A Essence Cosmetics tem 50 novas cores para embolsar as tuas unhas. E adorávamos que experimentasses. Para que tenhas onde expor os teus favoritos. Enviamos uma selfie. Shine Last Go. Esperamos que gostes. Um grande beijinho. Oh my god. Você está bem a perceber. Tem os vernizes mais lindos. Da vida. Vejam só. Este verniz. Parece, tipo, uma sereia dentro de um frasco. Literalmente. Temos aqui nudes. Este verde incrível. Que eu adoro ver nas unhas. Fica tão giro. Temos tantas, tantas cores. Holográfico. A Christine, se visse os meus vídeos, estava chocadíssima neste momento. Porque temos aqui vernizes todos eles. Muito, muito lindos, pessoal. A sério. Que coleção incrível. Adoro este azul também. Claramente é maravilhoso. E como dizia no papel, eu penso que este saco deve ser então o expositor para colocar os vernizes. Portanto, vamos ver o que é que nos reserva. Oh meu Deus. Que pesado. Girl, I'm shook. Oh meu Deus. Pessoal, reparem. Espelhinho. Básico. E depois... Que fofo. Oh meu Deus. Essence a ganhar muitos pontos. Que lindo. Vocês estão bem a imaginar este expositor no meu tocador? Aliás, vou pôr aqui no tocador do estúdio, que eu acho lindo. Top, 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 top. Como assim? Portanto, o que é que nos falta ver aqui mais? Temos aqui este pacote cor-de-rosa. Que eu estou neste momento a abrir. E temos aqui o perfume da Cacharrelo, o novo. O Yes I Am. E vejam só, estou a utilizar a t-shirtinha do Yes I Am. Que vinha no kit passado, quando veio aquele perfume maravilhoso. Que era o batonzinho vermelho. E agora é o batonzinho rosa. E eu quero muito experimentar. Porque já ouvi tanta gente a falar dele, que deve ser mesmo maravilhoso. Se cheirar tão bem quanto o anterior, vai ser mega sucesso. E vamos experimentar aqui no meu braço. Vamos ver como é que cheira. Hum, cheira tão bem. É tão docinho. E cheira muito a Barbara Corby. Não sei porquê. Não me perguntem. Mas isto é um perfume muito de Barbara Corby. Ela é que utiliza muito este tipo de fragrâncias. Muito, muito cheiroso. Adorei. Lá está, novamente, cheirinho, alavadinho. Mas aqui tem uma mucela assim um bocadinho mais floral. Que eu adoro também. Principalmente em perfumes de verão. Portanto, obrigada Cacharel. Sem dúvida que vou utilizar muito agora na primavera e verão. Eu adoro estes sabores assim. Estes sabores não. Estes cheiros mais adessicados. Temos aqui, finalmente, os dois últimos pacotes. E não tão menos importante. Aqui uma garrafinha de Casal Garcia. Parece-me pelo barulho. E, ora, aqui está. Aqui está a nossa princesa. E é um vinho tinto para colocar no frio. Portanto, deve ser espumante ao mesmo tempo. Porque, normalmente, os vinhos tintos que são espumantes é que se colocam no frio. Porque, normalmente, o vinho tinto serve-se quente ou à temperatura ambiente. Por isso, sem dúvida que estou curiosa para experimentar. O meu Tomás vai adorar porque o Tomás adora vinhos. E nós andamos cada vez mais nessa vibe de irmos à prova de vinhos e assim. Porque um dos meus amigos, o Tomás, ele também adora. Portanto, nós achamos sempre um programa super giro. Eu fui à minha primeira prova de vinhos no mês passado e gostei imenso. Portanto, este tipo de coisa é sempre bem-vindo lá em casa. E, falando de coisas que são bem recebidas lá em casa, temos aqui, por fim, um caixote da Choice. Que eu confesso que já abri. Porque eu, no outro dia, estava aqui no estúdio. E apeteceu-me muito beber um leite com café. Mas, eu já não bebo leite há muito tempo. Tudo o que bebo é à base de vegetais ou amêndoa ou soja. Portanto, já não bebo leite, por assim dizer, de vaca ou de cabra, do que seja. E, então, eu abri e acabei por beber o leite amêndoa deles. E gostei imenso. E temos aqui mais umas variações. Temos aqui esta que é de walnut. Que, isto traduzido em português, é noz. Tenho aqui também um de coco para experimentar. De arroz, de soja e de aveia. E também tenho uma amêndoa, que foi o que eu aproveito. Eu também gostei muito. E também aqui umas natazinhas. Umas light e umas que são de coco. Cuisine coconut. Portanto, também muito interessante. E agora sim, podemos respirar bem fundo, porque finalmente terminámos os recebidos. Espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Que tenham gostado de conhecer as novidades e também de ver os produtinhos que eu selecionei para vocês. Por isso, se vocês quiserem participar e ganhar alguns destes prémios que eu selecionei, vai estar tudo aqui na descrição abaixo. Basta vocês seguirem as regras. E quem sabe, se vocês não serão os grandes vencedores e poderão experimentar todas estas novidades comigo. E se vocês gostam, obviamente, deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem de já o vosso grande gosto. Subscrevam-me no botãozinho vermelho aí embaixo. Não só para ficarem a parte das novidades, mas também para apoiarem aqui o meu trabalho no YouTube. E vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.